O Grupo Star promete sacudir o Sport Off-Road neste ano de 2012. A primeira aventura já foi realizada, denominada Trilhão, e foi mais um passeio de Rio Branco à Sena Madureira, passando por vários a mais, onde os participantes puderam observar e conviver com a natureza. Oswaldo Dias antecipou que neste ano será priorizado o Sport Off-Road, como também as corridas de motocross em nosso estado. Em 2012 nós estamos botando no 12, graças a Deus. Já começamos o ano animado, vários eventos. Vamos estar junto com o futebol com vocês também, mais um momento especial aqui do nosso estado. E é evidente que isso traz tudo lazer, traz alegria para a família acriana e para a família ronda também. O também empresário e piloto Marcelo Dias será o representante acriano no Rally dos Sertões. Marcelo já vem treinando para essa competição, onde o nível técnico é bastante elevado e o piloto precisa estar bem preparado para poder encarar o desafio. O acriano adiantou que o Rally dos Sertões é um sonho antigo e que agora está virando uma realidade. Marcelo também destacou que o Grupo Star elaborou um calendário esportivo para 2012, onde os pilotos que gostam de aventuras vão ter atividades o ano inteiro. A gente quer esse ano inovar com esses passeios, a gente tem mais dois na programação, um para a Epitácio Holândia e outro para a Boca do Acre. E vamos também fazer a Copa Ronda de Crosscout, que já teve o ano passado. E um desafio aí para o nosso grupo, em especial para mim, já estou nos treinamentos, já mexendo com equipamento. Esse ano, se Deus quiser, a gente vai participar do Rally dos Sertões no mês de agosto, largando em São Luís do Maranhão e chegando em Fortaleza, 12 dias de competição. Valendo por uma etapa do Mundial de Rally, então realmente vai ser uma etapa desafiadora aí na minha vida.